Aqui pessoal Pegando a lua Com zoom máximo da câmera No tripé, porque sem o tripé não tem nem como Porque ela vai vibrar pra caramba Tá vendo? Dando um zoom mínimo pra vocês verem a distância Aqui está a lua Esse é o zoom mínimo Voltando novamente A câmera às vezes demora pra poder pegar foco Esse é um dos panes Que tem um modelo de câmera também Acha o foco dela E aí está a lua Beleza? Falou pessoal